Ah, paz e Deus com todos, já estamos aqui gente, no Mercadona, deixa eu descer as escadas aqui ó, fica aqui abaixo dessa farmácia da Zema, vamos descer as escadas, esse Mercadona é gigante, tem muito mais opção de produtos do que os outros que a gente vai, nós gostamos de vir aqui, aqui nesse região aqui eu conheço três Mercadona, vamos mostrando para vocês um pouquinho desse mercado. Aqui abaixo tem uma academia, olha, desportivo, New Center, e aqui abaixo fica um estacionamento gigante gente, para colocar aí ó, o carro, aqui tem uma escada rolante, é para você descer com a sua compra, aí embaixo é estacionamento, mas nós vamos entrar aqui agora, vamos aproveitar e comprar banana que está 1,16, leite de coco está 1,40, olha gente, 400 ml, E tem natas, tem também creme bechamel, que é o molho branco né, natas é o creme de leite, e aqui estão os camarão, as delícias, a delícia está 1,99, o camarão está 6 euros, o lagostim, as gambas 5,95 ó, a gamba cocida, e o lagostim está 6 euros, Maionese, maionese, molho, o bom desse mercado gente, olha, vai ser espaçoso, para você andar com o seu carrinho. Vamos andando aqui para ver, as promoções do dia de hoje, olha os peixes, peixinho fresquinho, na hora, sardinha. Vamos ver aqui agora, a parte da carne, olha os preços das carnes, estão 7,90, o quilo está 13 euros, depende do corte, o quilo varia entre 12 a 13 euros, bandeja com meio quilo está 7 euros, Carne de cordeiro está 17 euros, olha, 16 euros, o quilo está 25, fígado de boi, hígado está 4,30, o quilo está custando 9,20, vamos levar fígado né, que é bom, também tem, isso aqui que parece o que, buchada, buchada, está custando 4 euros, o quilo está 9, Aqui é o famoso Ramon gente, o pessoal corta na hora, olha, Ramon Ibérico, olha, aqui tem também Ramon já embalado, está custando 4,20 esse, é um dos produtos mais consumidos aqui gente, Ramon, é um bacon né, dá para comer assim mesmo, cru ou se não fritar. Vamos levar queijo né, para fazer pão de queijo, olha esse queijo bonito né, com furinho, vamos levar a Filadélfia, olha, a Filadélfia é 2,74 e a da marca do Mercadona está 1,29, vamos levar essa aqui, que é a mesma qualidade gente, muito bom. E vamos aproveitar, já vamos levar também, esse requeijão, o queijo está custando 400 gramas, 2,05, olha, 400 gramas, 2,05 reais, vamos fazer lasanha né, olha os queijos, peito de frango, 2,11, olha, tem esse peito de frango também braseado, que é muito gostoso, muito saboroso. Vamos levar presunto, custa 2,38, 500 gramas, chouriço, chouriço que a gente come aqui gente, vocês conhecem aí por peperoni né, no Brasil, não tem sangue viu, essa aqui é uma carne, que é o que a gente come no Brasil, que é o chouriço, também tem o salame olha, salame é diferente, mais branco, mais gorduroso né, custa 1,97 salame, o chouriço está 2,19, tem essa salsichão de peru, olha, delícia também, lombo, olha, que delícia, esse chouriço aqui também, grandão, para colocar no pão, muito saboroso, tem chouriço até de 1 euro, tem isso aqui de 5, tem isso aqui de 1 euro, 1,10, vem 100 gramas, aqui também tem mortadela, ó, mortadela com azeitona está 1,29, essa fina está 1,25, tem essa mortadela aqui, que é menos gordura, está 1,39, tem assim também nesse formato, olha, essa aqui 2 quilos está 6 euros, e essa é o chouriço que vocês falam, que é a morceia, ó, a carne preta com sangue, essa aqui que a gente não come, olha, aqui se fala morceia, olha o preço do leite, gente, está 5,46, vem 6 unidades, 5,50, olha o doce de leite famoso aqui do Mercadona, 2,71, vamos olhar o preço também do feijão, aqui está o feijão preto, a lúbia negra, 2,41 quilo, tem a vermelha também, tem essa aqui, ó, quentadinha, que parece feijão carioca, vamos levar macarrão, arroz também, né, Juan? levar arroz redondo para fazer paella, nós gostamos desse aqui, largo, que é o agulha, macarrão, esse é quanto? quanto quilo? é, 2 quilos, 1,35, não, 1 quilo, 1,35, gente, arroz vaporizado, também gosto desse arroz, acho que esse arroz tão gostoso, está 1,54, ó, arroz vaporizado, vamos levar azeitonas, sem caroço, 500, olha, 500 gramas por 2,60, azeitonas verdes, não, essa aqui é com o esso, e essa sim o esso, mesmo valor, as duas, então vamos levar essa aqui, por causa das crianças lá em casa, né, levar sem o, sem caroço, sem o esso, né, ronzinho, a gente gosta de azeitona, Juan gosta muito de azeitona, vamos colocando aqui, pão, tem de todos os gostos aqui, pão para hot dog, pão para hambúrguer, pistache, semente de girassol, 1 euro, amêndoas, olha, bastante coisa, 1 euro, amendoim, 1 euro, ó, cacauete, cacauete, amendoim, pipoca de micro-ondas, está custando 1 euro, 35 cêntimos, olha o pacotão, gente, de anarcado, que é castanha de caju, por 2,30, olha, 200 gramas, e ó o precinho, tem também castanha do Brasil, olha, castanha do Brasil, está custando 3 euros, 200 gramas, tem amendoim por 1 euro, tem amendoim com casca, por 1,60, vamos levar café, ó, o café está 3, natural 3, 35, 500 gramas, é, vamos levar dois pacotes desse aqui, já está 500 gramas, né, e tem descafeinado também, natural descafeinado, e um suquinho, o que que é isso? meu Deus, minha gente, hein, Abrão e Alice ali aprontando, vamos levar café de máquina também, ó, 3,20, vem 16 unidades, e chocolate, é o chocolatado mais famoso da Espanha, esse aqui, cacau, cola cal, tem o cacau latte, que é também feito aqui na Espanha, caputino 2,60, olha, esse caputino é uma delícia, do Mercadona, e aqui fica a padaria, olha, com muitas gostosuras, bolos, olha o bolo Flonesta Negra, gente, está por R$13,90, 1,5, 2 kg, na verdade, de bolo, gente, vim com vocês para o mercado, vocês querem levar tudo, olha aqui, Alice, leva daqui, ó, moedinhas de chocolate, ó, 1 euro, esse aí, não leva daqui que vem 3, ó, vem 3, toda vez que eu estou aqui, ela quer levar isso, o Mercadona, ele produz tudo, gente, as barridas dele, ó, ele tem igual do Kit Kat, custa R$1,60, vem 4 barridas aqui, e aqui as barridas, tipo, aquele lance, R$1,90, chocolate branco, tem aqui também, chocolate preto, ó, R$1,50, tipo aqueles Kinder Bueno, uma delícia, olha, tem esse aqui também, que tipo sneakers, né, olha, com amendoim, R$1,85, vem 6 barrinhas aqui dentro, essas coisas assim são baratinhas aqui no Mercadona, e é tudo fabricação própria, é uma delícia, olha isso aqui, 2 euros, vem chocolatinho, tipo o Kinder Bueno, chocolate com leite, chocolate Valor é um chocolate famoso aqui da Espanha, ó, feito desde 1881, Valor, mas o Mercadona também produz os seus próprios produtos, olha, R$1,15 aqui, com pedaço de chocolate, esse aqui, ó, é um dos melhores também, que parece Rafaello, 1,05 euro a barra, 100 gramas, tem a Milka, e tem os do Mercadona, aí a gente escolhe, né, Milka também é R$1,55, diferença de R$0,50, olha que delícia, esse valor é bom, muito bom, olha, tem o puro, sem açúcar, tá custando R$3,25, e tem do Mercadona, olha, R$1,25. Vamos andando aqui, que se não, essas crianças querem levar tudo que vem, vamos levar bolacha salgada, bolacha de sal, ó, R$1,95, 500 gramas, isso aqui é para eles levarem para a escola. Aqui é a parte dos embutidos, salsichas, tem uma salsicha aqui muito gostosa, que a gente comprou, que ela vem queijo, essa daqui, ó, vem com queijo, gostei muito dessa salsicha. Quase um quilo de salsicha, tá por R$1,60. Aqui são comidas prontas, olha, franguinho assado, R$5,50, tortillas, a delícia, tudo prontinho, aqui é arroz, né, aqui é um cuscuz, cuscuz marroquino, muito gostoso, com pimentão, e aqui desse lado tem macarrão, olha, massa. São raviolis de queijo, tem de vários sabores, olha, R$1,72. Nhoque, ó, Nhoque, gente, massa de Nhoque pronta, tá custando R$1,12. Nhoque de batata. Gente, olha, tudo que vocês quiserem, vocês encontram aqui no Mercadona, 500 gramas de Nhoque, R$1,12, e tem esse com queijo, mas é com queijo gorgonzola, as crianças não gostam, 4 queijos. Olha, tá R$2,00. A lasanha, gente, a lasanha bolonhesa, R$4,80. Tamanho família, R$3,90, tamanho, só uma pessoa, uma unidade, mas essa lasanha, olha, é 5 estrelas, muito boa, viu? Só pôr, faz que tá no forno, uma maravilha. E aqui tem mais massa também pra gente fazer pizza, fazer empanada. Tem tanta coisa boa aqui nesse mercado, pra gente sair da dieta. Gente, tem até trufas aqui, ó, trufa. Eu nunca comi isso aqui, não. Trufa negra e queijo, é um molho de trufa. Uma salsa, R$1,50, pra jogar em cima, né, do tagliatelle. Ó, tagliatelle, tá custando R$1,19. Até que é barato essas coisinhas, né, pra gente fazer no domingo. Tá sem tempo de fazer comida, ó, só. Vim aqui no Mercadona, comprar, esquentar rapidinho, né? 5 minutinhos aqui e vai ficar pronto. Aqui tem massa, também tem fermento, pra fazer pizza, olha. Massa de pizza, massa de empanada. Tem até massa de pastel. Essas pizzas estão custando R$2,50, mas se você não quiser comprar ela assim, você pode comprar a massa, 3 por 2 euros. Aí você compra 3 unidades e você mesmo monta a sua própria pizza. E aqui tem feijão, enlatado. Olha, bastante coisa enlatada. Lentilha já pronta, atum. Tem bastante coisa já pronta aqui, olha. Porê de batata pronto, instantâneo, tá R$1,90, olha, 500 gramas. É só colocar na água, né, e fazer. Olha aqui a parte que as crianças mais gostam, é a parte da Nutella, R$2,99. A Nutella mesmo tá R$3,60. A da marca do Mercado tá R$2,40. R$2,40 aqui, creme de avelã. 400 gramas, né? A Nutella tá R$350 por R$3,60. E essa aqui, ó, que é branco e preto, tá R$1,95. Olha, gente. Meia a meio. Por menos de 2 euros. A nocia é bom que ela não tem óleo de palma, né? Não tem azeite de palma. É bom, porque tem gente que tem alergia, né? No meu caso eu tenho alergia a óleo de palma. Azeite de palma é o óleo de dendê, né? Óleo mel, tá R$4,70. Um litro. Olha, um litro de mel, gente. Um quilo. Tá R$4,70. E a geleia tá R$1,55. Geleia de melocotão. Também tem de morango. Tem de tomate. Tem essa aqui de melocotão. E essa de laranja. Tem de fresa, R$1,60. Morango. A geleinha pra passar na torrada de manhã. Vamos levar açúcar. Tá R$1,45. Tem açúcar moreno, olha. Que é R$1,95. Que é a demerara. Tem adoçante também. Tem estévia. E a granola tá custando R$1,95. Tem essa aqui, ó. Pacotão de granola por um quilo, gente. Olha. R$2,30. Um quilo de granola. Vem uva passa, banana, ameixa. E aveia. Por R$2,30. Cereais também é bem barato. R$1,50 aqui. R$500,00 de cor flaca. Olha. R$1,50. Sem açúcar. Tem vários sabores. Esse aqui com chocolate. Está custando R$2,00 aqui, ó. Da Kelloggia está custando R$3,50. Vamos aproveitar e levar uma galeta. Bolachas pras crianças. Essa bolacha tá adicionada. É muito gostosa pra tomar café. R$2,20. R$600,00 de bolachinha aqui. Tem a bolacha marita. R$1,55. R$1,55. Essa aqui, olha. Essa bolachinha, gente. Maisena. Que a gente gostava muito de comer. R$1,55. Vem um pacote com 800 gramas. Pra tomar café. Bolacha Maria R$1,60. Faz crianças levar pra escola. Essa bolacha tem mel. É R$1,50. É a bolacha que as crianças gostam bastante em casa. Bolachas com chocolate. R$1,15. Tem essas aqui também caritas. Essa tá R$1,70, gente. Essa aqui parece passatempo, olha. Passatempo sem recheio. E bolacha Oreo vem em 40 bolachinhas aqui por R$1,60. Tem esse tipo de bolacha também de arroz, olha. Que essas aqui vêm com cobertura de chocolate branco. Chocolate com leite. E tem essa bolacha aqui de manteiga que parece polvilho. Muito gostosa. Tá R$1,05. Vamos andando aqui pelo mercado, olha, gente. Tante coisa gostosa que tem aqui. Pãozinho com leite. Tá R$1,80. Olha, pão de leite R$1,80. Vem em 12 unidades. Tem essa aqui também, ó. Valencianas. R$2,50 pacotão. Que vem em 700 gramas. Vem em 12 vezes 2. Então vem em 24 unidades, olha. E também tem essas ensaimadas. Tá R$1,85. Tem esse croissant com chocolate. Tem essa aqui, ó. Madalenas. Que tá custando R$2,00. Vem em 16 unidades dentro do pacotinho. Esses croissant tá custando R$85,00. Isso é uma delícia. 12 unidades de croissant. Aqui também tem barritas de chocolate, olha. Novidades de banana com chocolate. R$2,30. R$1,40 essa caixinha, olha. Aqui também tem comida pronta, gente. E é uma delícia a comida do Mercadona, olha. Pizza, tortillas, paella. Vamos levar o Whappies. Pra gente fazer com salada. Olha. Vem em 6 unidades. Aqui também tem salgadinho Cheetos, gente. Mas tem da marca do Mercado também, que é uma delícia. Que é 1 euro. Então a gente compra do de 1 euro mesmo. Porque o Cheetos tá custando R$1,80. R$1,89 os Cheetos. E da marca do Mercado é 1 euro. Então a gente compra. Que é igual, olha. Aqui, ó. 1 euro. A Pinglos tá custando R$2,55. Compramos salgadinho. Agora vamos comprar papel higiênico. Olha, R$2,25. Vem esse 6 unidades. Esse tá R$3,40. Vem 8 unidades. Só que é perfumado. Esse vem 12 unidades, gente, ó. Papel higiênico. R$2,25. 12. Com 12 unidades, olha. Vem 12 unidades aqui dentro. Aqui a gente encontra tudo. A gente encontra coisa pra casa. Esse cheirinho pra casa é uma delícia. Esse de framboesa é muito bom. Agora eu tô em dúvida. Qual que eu levo? De framboesa, de bambu, jasmini ou fruta tropical? Mãe, framboesa. Ou chai? Eita, Abraão. Qual que eu levo, Abraão? É o melhor de tudo. De framboesa é o melhor? Abraão diz que aqui na igreja tem um de framboesa. O cheiro é muito bom. Então vamos levar um de framboesa. E vamos levar um de jasmini. Pra gente experimentar agora. Depois a gente vai comprando um pouco. E as galinhas aromatizantes, gente. Tá custando R$1,85. Tem produtinhos pra roupa. Esse gesto tá R$7,50, gente. Isso que é maravilhoso. Diz que vem o creme de babiar. O marido e a esposa vai levar isso aqui. Gel de banho e o creme pra rosto, pós-barba. E o creme corporal, né? Levaram embora o provador. Mas não assim ele vai levar esse gesto aqui que já foi indicado. Gente, é muito barato. Sumiram com o provador aqui do gesto, olha. Mas vamos levar assim mesmo. Que indicaram que é muito bom. Olha, vem o perfume, o shampoo, gel de banho e o creme pra passar pós-barba. E aqui é a parte dos perfumes das meninas. Isso que é muito bom também, gente. Tem muita coisa boa. Olha, as embalagens. Que linda, R$12,00. O que mais dá vontade de levar é por causa da embalagem, gente. Olha, que lindo esse aqui. Gold, Roma Secrets, R$14,00. Olha, que lindo. Olha esse hood. Sedução. Ai, que lindo. Um pra mim e um pra você, né, filha? Sim, então vamos levar isso. Vamos levar isso aí. Aqui vem dois. Eu queria levar o da bolsinha. O pessoal falou da bolsinha. Nem tem mais, né? Já acabou. Gente, tem perfume de R$1,70. R$3,30. Vamos escolher um aqui. Aqui é o setor das fraldas. As fraldas aqui também dá com preço bom, né? R$17,00 o pacotão. Com R$90,00. Tem da Dote. Uma das melhores. Cinco estrelas. Tem a da marca do Mercadona por R$5,60. Que é o que eu uso. Também é muito boa. Aqui fralda se fala panhalhes. Leite é o leite. Leite a gente não precisa não, né, Juan? Vamos agora levar creme de corpo pro Juanzinho. Tá R$1,80. Creme corporal. Lenço umedecido. Tá R$1,05 o lenço. Pacote com três. Unidade de três euros. Então dá pra levar 300 lenços pra casa por três euros. Gente, aqui tem produtos de limpeza. Tem muita coisa nesse mercado. O mercado é muito grande. Mas nós temos que ir embora pra casa. Cândida, tudo de um euro, dois euros. Olha, cinco litros de leiria, que é a água sanitária. Tá custando, olha, R$1,60. Estamos indo pagar agora. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.